Fala galera, eu sou do Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é que é hoje? Dia, obviamente, do melhor capítulo da história. Deu um piso e duvido um capítulo melhor que esse, essa semana. Só que o capítulo tá tão bom que nem introdução eu fiz. Já comecei direto porque tem muita coisa pra gente falar. Na minha humilde opinião, sem brincadeiras nenhuma, é um dos melhores capítulos do arco de Egghead. Tantas nuances, tantas entrelinhas e tantas revelações que você vai se surpreender. Assiste até o final desse vídeo que você vai sair daqui, ó, fervendo a cabeça. Tá bom? Se você é novo no canal, assiste aí na maciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se é da pior geração, dispara o dedão, like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1120. Então vamos lá, meus amigos. Começamos aqui com a nossa história de capa que mostra Denjiro que se tornou o Daimyo de Kibbe. Ele capturou em uma rede as crianças que estavam machucando Yamato. Muito legal que Denjiro virou Daimyo de Kibbe. Anteriormente, essa região era controlada pela família Fugetsu. Que acabou sendo revelada bem recentemente que possuía um lendário ferreiro. Que muito possivelmente data do século perdido. Seu nome, Fugetsu Kizaburu. E Kizaburu forjou a Yakuza Kazen. Uma das 12 lendárias. Hoje, a espada que está de posse do almirante fugitora. Mas fiquei feliz de ver Denjiro nesse cargo de Daimyo. Ele é um personagem que tem muitas nuances legais no seu desenvolvimento. E que poucas pessoas notam. Mas é uma homenagem ao trabalho do início da carreira de Ichiro Oda. Quando ele era um ajudante na composição da história de Samurai X. Sim, e o vilão final de Samurai X, Enishi, é um personagem incrível. Que enlouquece a tal ponto que o seu cabelo se torna branco. E Denjiro, por conta do seu rancor por Orochi. Mudou a sua estrutura facial e um sorriso eterno. Então fica aí a sua homenagem a Samurai X nesse personagem criado para One Piece. Já a nossa história inicia logo de cara com um flashback. Que acontece há 26 anos atrás. No lugar mais inesperado de todos. A ilha de Punk Hazard. E naquela época, vemos que havia muitas florestas verdes e palmeiras. Que cercavam todas as instalações da ilha de Punk Hazard. E dois homens estão conversando logo na entrada das instalações. E eles eram Dr. Vegapunk e o Professor Clover de Ohara. E esse início é muito bom, galera. Vocês podem notar a versão bebê aqui do Dragão Vermelho. Que lutou contra o Luffy e o Zoro nos tempos atuais. Esse é o Dragão 13, possivelmente feito a pedido dos nobres mundiais. Que parecem adorar essas criaturas. Eles mesmo se auto-intitulam Dragões Celestiais. A sua marca da escravidão é chamada de Pata do Dragão. A porta de entrada para o Castelo Panger ali se chama Portão do Dragão. E claro, a fruta de Kaido. Lembrem, era um dos nobres antes de ser roubada pela Big Mom lá em Goli Valley. Agora, o grande destaque vem logo no início. Aquele foco no portão já conhecido por nós. E que foi uma das grandes dicas de que Kaido pudesse ter sido testado em Punk Hazard. Teoria é essa que se confirmou depois. Mas, mais do que isso, acima do portão, temos alguém olhando ali por cima da cerca. Uma cabeça com chifres atrás do portão de Punk Hazard. Eu levei um susto quando eu vi isso na minha primeira leitura. Mas, temos uma explicação geral para o que é essa figura. E até mesmo já vimos ele nos tempos atuais. Sim, Luffy encontrou o crânio dessa criatura quando esteve na ilha de Punk Hazard. E, certamente, é um dos experimentos de gigantificação. Vale mencionar que, durante séculos antes mesmo de Vegapunk, muitas das mentes mais brilhantes do governo mundial procuraram criar o processo de gigantificação. Mas, nenhum deles conseguiu um avanço significativo. Cientistas de Punk Hazard estavam tentando criar artificialmente não qualquer gigante. E sim, os gigantes malignos. E o grupo resultante, embora alcançasse tamanho e força desejado, aparentemente carecia de inteligência. E, por isso, passou a ser considerado um enorme fracasso. Eis, então, que Kaido chega e compra esses fracassos desse Zarkal. Apelidando eles de Numbers. Vale destacar também que o grande mistério de Punk Hazard ainda não foi explicado. Os Yeti Cool Brothers, esquecidos por muitos, né? Oda passou por um trabalho grande em desconder os seus rostos e dar a eles um chapéu que parece muito semelhante ao chapéu de palha. E eu quero saber o porquê disso. Mas, vamos lá. Voltando ao assunto aqui do capítulo. Temos o Professor Clover que implora a Vegapunk para ajudá-lo com sua pesquisa sobre o século perdido. Porque ele precisa de conhecimentos de outros campos, de outras áreas. Vegapunk se recusa, dizendo que agora ele é um homem do governo. E para Clover se atentar, ele já foi preso diversas vezes e o governo mundial está monitorando Clover. Está de olho. Pelo simples fato do Clover ainda poder andar livre, é porque o governo espera que o professor retorne a sua toca para, então, capturar todos os seus amigos estudiosos. Muito interessante, né, galera? Ele está sendo capturado e solto porque o governo quer que ele os guie de volta ao seu povo. Ele já estava sendo caçado por conta da sua pesquisa há um bom tempo. Porém, temos uma bomba lançada aqui. Uma grande reviravolta para a história. Clover explica que um homem que tinha um D no nome foi morto diante dos seus olhos no passado. E esse homem era o irmão do Professor Clover. Vegapunk fica chocado. Clover, então, revela o seu verdadeiro nome. É Kayon de Clover. E para sobreviver, ele mentiu conhecer o seu irmão e ocultou o D do seu nome. Galera, convenhamos. Essa aqui é uma bomba, né? Muito interessante. Primeiro, vamos tirar uma dúvida geral. O que vocês podem ter? Parece um grande buraco na trama quando o irmão de Clover é morto por ser um D quando você tem Monkey de Garp por aí, na varinha, comendo biscoitinhos e usando o nome D. Ainda não sabemos todos os detalhes da morte do irmão do Clover, mas, olha só, fazer parte da varinha e do governo é um tipo de salvação para você. Afinal, você escolheu o lado que hoje conta a história vencedora. O Lau possivelmente escondeu o D do seu nome e não revelou isso até Dress Rosa. Logo após, claro, os eventos com o Corazon. E todos os D, exceto o Garp, hoje estão foragidos ou mortos, incluindo Vivi. Então, esse é o ponto principal do porquê Garp queria que o Luffy e o Ace trabalhassem para a marinha. Talvez ele saiba mais do que a gente imagina em relação ao seu nome. Agora, vamos esclarecer o nome de Clover. É Clayon, com H-M no final. Kral, Kral. O que é o nome dele? Para simplificar para vocês, galera, o Hiragana usado para o nome do Clover é igualzinho ao do Caesar Klau, sem o N no final. Em japonês, o nome de Caesar se pronuncia Shizakuraun e do Clover, Kuraú, sem o N, que na nossa língua ficaria como Klau, C-L-O-W. Sim, Klau de Clover. E percebam aqui isso, galera. O nome dele é um trocadilho para Klaude, nuvem em inglês. É formulado exatamente da mesma forma que o nome do Roger, sendo um trocadilho para Gold ou Ouro. Isso é legal, né? E pode ter implicações aí em conexão com a Ilha do Céu. Lembrando que a árvore de Ohara foi plantada 5 mil anos atrás e nesse período a Era Conhecida era chamada de Era dos Céus. Mas então, de onde saiu esse Klaion com um MH no final? Ele também não está errado, tá bom? Então, na verdade, é uma questão de pronúncia que acaba tematicamente se conectando ao Professor Clover também. Palavras com terminação MH são tiradas do irlandês e o nome Klaion nos mitos irlandeses remete a Klaion Solaes, a Espada de Luz. Em outras línguas, ela é chamada somente de Klau, né? Eu acabei de falar para vocês aqui do nome do Caesar. Então, assim, dá para vocês entenderem um pouquinho que os nomes eles não estão errados. São pronúncias e trocadilhos que o Oda acabou utilizando para compor aqui. O nome Clover e Ohara, inclusive, são nomes vindos diretamente do gaélico irlandês. O nome da ilha é semelhante a um sobrenome muito comum na Irlanda. Ohara, Professor Clover, diretor da biblioteca de Ohara. Seu nome e o fato do seu cabelo e a sua barba terem o formato de um trevo de três folhas não é à toa, porque isso remete a um símbolo nacional também da Irlanda. E a Irlanda, ela é conhecida como a Ilha dos Santos Estudiosos. Tudo porque monges que viviam nessa ilha preservaram e começaram a espalhar o cristianismo, conhecimento como arte e literatura e estabeleceram monastérios por toda a Europa Ocidental a partir do século XV. Ohara é conhecida também por seus estudiosos e preservação dos conhecimentos. Então, Ohara é quase certamente inspirada, sim, na Irlanda. Lembrando que o Oda faz muito disso nas suas ilhas. O ano é o mesmo nome arcaico aí usado para o Japão. Dress Rosa foi confirmado pelo autor em USBS sendo uma grande homenagem à Espanha, tá bom? Então, depois do hebraico, do gigante de ferro, Emet, agora temos uma palavra irlandesa. Clayon como o sobrenome de Clover. Para facilitar, eu recomendaria chamar igual o Caesar Clau, chama de Clau de Clover. Fica mais fácil, tá bom? Agora falando um pouquinho da espada de luz aqui, a Clayon Solaes, que é um objeto que aparece em vários contos populares. E essa espada aparece comumente como o objeto de busca em um conto popular irlandês de um herói que busca a única história. Obviamente que em One Piece, a única história do professor Clover é o século perdido. Já a espada de luz, vou ser sincero, pode acabar sendo o nome aí da lendária arma empunhada por Nika do passado. A espada de luz do Deus Sol. Legal, né? Bom, esse capítulo, galera, ele é brilhante, com tanto de entrelinhas deixados aí por Eiichiro. E agora temos uma nona família Densery, da família Clau de. Que pra mim é especialmente excitante, considerando o andamento da história. E agora sabemos também que Joy Boy, certamente, é um pirata. Foi o primeiro deles, o que significa que ele tinha uma tripulação. E isso acaba reforçando bastante a ideia. Quase confirmando que os D são descendentes dos Nakamas de Joy Boy. E eu me sinto bem seguro em dizer e quase afirmar que os D faziam parte da tripulação de Joy Boy. Porque você pega uns dragões celestiais, que chamam as pessoas que carregam um D em seus nomes, como inimigo dos deuses. Considerando que o robô também estava destruindo eles em algum momento, 200 anos atrás, talvez até antes disso. Podemos supor que Emmett também lutou ao lado dos outros D, tornando-se também um inimigo dos deuses. Com Clover, agora temos nove nomes D diferentes, o que curiosamente é o número de planetas. E combina com esses temas celestiais que a série vem trazendo. Mas no fim, podemos ter um paralelo com o Luffy e o seu desejo de ter uma equipe de 10 pessoas na tripulação. Ou seja, podem surgir mais famílias D por aí. Mas bem, voltando à história, podemos ver um pequeno painel do momento em que o irmão do Clover acabou sendo assassinado somente por carregar um D no seu nome. Clover disse que ele era apenas o amigo dele para sobreviver. E o Clover continua falando em lágrimas que não consegue acreditar que existam pessoas nesse mundo que merecem ser mortas só por terem nascido ou por dizerem seus verdadeiros nomes. Lembrem de Nefertari de Cobra que foi morto após descobrir o D. No entanto, Vegapunk diz novamente que não vai ajudar o Clover. Vegapunk diz também que vai esquecer o que acabou de escutar. Enquanto Vegapunk entra em Punk Hazard, Clover diz suas palavras finais ao seu amigo. Ele vai expor a verdade ao mundo. Existe uma voz vindo que ecoa do passado. E ele vai desvendar o que ela é. Cortamos então para 22 anos atrás, após o Buster Call. Vegapunk e Cesar recebem as notícias de que Ohara foi completamente destruída. Cesar, em um tom sádico, diz que ele queria ver o massacre pessoalmente. Já Vegapunk fica triste e aqui temos o momento de ruptura do Doutor Vegapunk. O ponto que o levou a iniciar as suas pesquisas de Ohara. A morte de Clover e de todo o povo da ilha para preservar as histórias o abalou muito. Isso aqui foi a fagulha para o que vemos acontecer atualmente em Egghead. E eu adoro como Vegapunk tem muitas qualidades negativas. Sim, ele é fundamentalmente um homem que vive em áreas cinzentas das suas escolhas. E isso torna a história muito mais agradável porque não temos somente figuras de heróis por todo lugar. Torna ela mais realista dessa forma. Todas as pessoas, convenhamos, tem a capacidade de fazer coisas ruins. E isso inclui os melhores entre nós. Os humanos são contradições ambulantes. Podemos fazer o bem e podemos fazer o mal. Vegapunk fez muitas coisas boas, mas também fez muitas coisas ruins durante a sua história. Eu acho lindo que o Vegapunk tenha ficado tão comobido com o Clover escolhendo a morte para passar adiante a sua pesquisa. Porque isso lança alguma luz sobre as suas ações bem recentes para fazer a mensagem ser tocada após a sua morte. Agora, também faz a gente se perguntar se o D adotado por essas famílias não pode estar conectado a essas coisas para que aconteçam tragicamente. Sempre a fim de dar motivação suficiente para que outros continuem a descobrir a verdade. As três coisas que não podem ser interrompidas. De volta ao presente, a mensagem do Vegapunk continua. Vemos Zef e Patti estão ouvindo a mensagem lá no Baratier. Também vemos Tequilo Wolf, onde alguns guardas continuam ali chicoteando prisioneiros. Já em Egghead, Robin fica extremamente comovida enquanto escuta a mensagem do Dr. Vegapunk. E agora eu tenho curiosidade sobre onde Nico Robin escutou sobre a vontade dos D. E se ela sabia sobre Clover. Mais ainda, galera, existe a possibilidade real do pai da Robin ter parentesco com Clover. A Nico Alvira só falou que ele era um estudioso. Mas e se ele for filho do Clover? Isso torna a Robin uma D. E isso é uma bomba, hein? Bom, Vegapunk continua e diz que a história escrita pelos vencedores. As vozes dos perdedores são fracas. Hoje, enterradas profundamente no fundo do mar. Mas, depois de tantos sacrifícios, ele conseguiu determinar algumas das verdades que estão enterradas. E as transmitiu ao mundo. E ele reza que a sua mensagem, até agora, tenha sido transmitida com segurança. Galera, vamos lá. Isso aqui, pra mim, é a maior bomba do capítulo. Me desculpe. Muito mais aí do que o professor Clover ser um deice irlandês. O Clover diz que uma voz ecoa do passado. Aí chega o Vegapunk e nos diz que as vozes dos perdedores estão enterradas no fundo do mar. Isso aqui pode ser uma confirmação definitiva da localização de Loftail. De que ela está no fundo do mar. Essa fala do Vegapunk aqui é gritante. Reveladora demais. E acaba fazendo muito sentido quando voltamos um pouquinho no tempo. E nos lembramos que os dois únicos usuários de Akuma no Mi, no bando do Roger, Lady Toki e Buggy, adoeceram durante a viagem a Loftail. Guardem essa info aí, porque eu acho que ela é muito relevante, hein? Bom, mudamos pro local do Sunny. Zoro e Jinbei agora estão no navio. Vênus foi levado pra longe, mas está voltando em alta velocidade. A Lilith impede a tripulação dos chapéus de palha de decolar. Fazendo o alerta, dizendo que se nos Juru atacar eles no ar, a velocidade vai cair e o navio não vai alcançar o mar. Eles não podem decolar se Vênus ainda estiver no encalço deles. De repente, Atlas aparece e dá um socão em Lilith, deixando ela inconsciente. Atlas então desliga um dispositivo na cabeça de Lilith e York nota que o sinal da Lilith desapareceu. Deduzindo que agora só resta Atlas a ser destruída. Atlas então conversa com Nami e os outros e pede, por favor, cuidem de Lilith. Ela vai eliminar o obstáculo deles. Vênus está correndo de volta pro Thousand Sunny, mas Atlas voa e agarra o Gorosei. Vênus corta um dos braços de Atlas, mas ela ainda acaba conseguindo afastar ele do navio usando seu sapato Dom. Enquanto Thousand Sunny por fim consegue decolar usando o Cope de Burst. Por que Atlas deu um soco na Lilith? Vamos lá galera, os Vegapunks se conectam ao cérebro e York monitora quais Vegapunks ainda estão conectados. E agora pensa que apenas os Vegapunks vivos podem se conectar. Ao nocautear Lilith, Atlas desconectou ela do sistema, fazendo York acreditar que ela seria a única Vegapunk restante. E Atlas provavelmente pensou que não havia tempo. E Lilith também nunca permitiria que Atlas fizesse o seu sacrifício aqui. E que ser né meus amigos? Lilith sendo a única sobrevivente vai bater muito nela depois que ela a descobrir. Especialmente quando sabemos que ela parece ser a satélite mais emocional. Lembre-se dela chorando bastante quando pensou que o Edson estava morrendo. Lilith pode se juntar na tripulação? Galera, ela era a favorita de muitos no início do arco né? Antes da Bonnie se tornar relevante com a história do Kuma. A Lilith tem tudo pra ser uma chapéu de palha, vou ser sincero. Tem um sonho que se liga ao tesouro One Piece. E uma profissão interessante pro navio porque cientista está em aberto. E mais ainda, olha só que legal isso aqui. E tematicamente, se Lilith se juntar a tripulação e Orc realmente se tornar um dragão celestial. Eu acho que poderemos esperar uma batalha insana e épica de mechas na guerra final. Vegapunk versus Vegapunk. Mal versus Ganância. Isso é muito legal hein? Bom, mudamos pra costa de Egghead. Emmett fala com Luffy que está muito animado por ver o robôzão. Emmett também está feliz em ver novamente e chama Luffy de Joy Boy. E quando ele diz isso, tem uma silhueta estranha que aparece aqui no capítulo. Não acho que seja uma memória de Joy Boy porque parece um pouco um Pokémon. Mas vale destacar isso aí, tá bom? Já Luffy fica confuso e olha ao redor procurando quem diabos é esse Joy Boy aí que o robô está falando com ele. Toda essa cena do Emmett ficando feliz por finalmente conseguir falar com o Joy Boy depois de séculos. E o Luffy tipo, ah, ele está falando comigo não, quem que é? Tem alguém atrás de mim? Muito boa essa cena, né cara? Pura comédia, deu a pista. Mas olha só, agora com os gigantes junto do Luffy, ele vai aprender muito aí sobre o peso que recaiu sobre ele, tá? O choque iminente do livre arbítrio de Luffy com um destino que caiu sobre os seus ombros vai ser interessante. Esse aqui são os últimos momentos em que vemos o Luffy se perguntando quem é esse tal de Joy Boy. E de Nika que todo mundo está falando. E é realmente interessante o quanto o Luffy também se diferencia de Joy Boy e Nika. Já aconteceu diversas vezes e eu sinto que o Luffy rejeitaria qualquer testamento que ele descobrisse que fosse deixado a ele. Porque a vontade do Luffy é sua. E na minha opinião, ele a teria independente de outras pessoas que já a tiveram no passado. E é isso que torna o Luffy um personagem principal único. Ele não é alguém que recebe ordens sobre o que fazer. E mesmo que haja uma profecia, ele é tão propenso a se envolver com ela quanto a dizer não. Mas encontrar seu próprio caminho para o mesmo final. Legal né? Por fim, Emmett diz a Luffy que seu inimigo também é inimigo dele. E que ele está feliz por poder lutar por Joy Boy novamente. O Luffy fica mais encantado com o robô conseguindo falar. O Dory ordena que a sua tripulação se prepare para zarpar. Brog pergunta a Luffy se aquela coisa é um deles. E o Luffy diz que o robô avisou que vai proteger o tal de Joy Boy. Mas quem é esse? Só que o Brog diz algo curioso. Que eles não escutaram nada da conversa de Emmett e Luffy. Olha só galera, temos aqui a voz de todas as coisas voltando à tona. Vimos com os reis do mar e com os unixas. Só que são criaturas vivas. E olha que legal, o robô ao que parece não é vivo. Porém lembrem de Roger que podia escutar os poneglyphes. Um verdadeiro louco de pedra. Mas a série deu a entender que se um objeto recebe amor e cuidado suficiente. Ele pode desenvolver o seu próprio espírito. Como vimos ali com o Goi Mervin. E a voz de todas as coisas funciona mais ou menos para escutar essas coisas. Esse capítulo também confirma que Joy Boy tinha voz de todas as coisas. Já que Emmett está se comunicando com Luffy. Mas apenas Luffy pode escutar Emmett. Júpiter ataca o robôzão. Emmett levanta o braço esquerdo ali. Está prestes a lançar um ataque. Um rocket punch. Mas devido ao seu corpo estar velho e enferrujado. O ataque não sai. E temos Luffy, o Sanji e o Frank decepcionados por não ver o robôzão usar seu poder. O Júpiter morre. Ele parte do corpo do Emmett. Um dos braços acaba sendo comido completamente. E ele acaba usando outro braço para segurar Júpiter. Mas Saturno passa por ele e pula no navio dos gigantes de Elba. Saturno olha diretamente para Kuma e Bolli. Isso aqui me deu uma vibração muito ruim. Tá bom galera? Kuma. Será que pode acabar despertando e fazendo um último ataque? Levar Saturno para o fundo do mar? Curioso né? Obviamente que Saturno não morreria porque tem um círculo mágico. Provavelmente puxaria ele de volta. Mas o Kuma. Bem. Ele passaria a sua fruta aí da patinha para as laranjeiras da Nan. Porém vou ser sincero. Eu queria um final feliz para o Kuma. Não queria que ele morresse não. Tá bom? Mas mudando aqui para o Tausa. Dizendo que está voando no céu. Depois de ativar o seu jato. Nuzjuru ataca Atlas nas nuvens. E Atlas se sacrifica. Explodindo e impulsionando mais o navio. E também levando metade do rosto de Vênus. Só que olha só. Ele não se importa hein. Temos um aspecto preto aqui se regenerando quase como tinto. Que é maravilhoso para a nossa teoria de Imus ser o diabinho da tinta. A antítese da borracha de Nika. E no ápice de tudo. A mensagem de Vegapunk continua. E ele nos diz que gostaria de ter mais tempo para fazer as suas pesquisas. Mas há aqueles que já não podem ser mais parados. Porque há 25 anos atrás. O pirata Gold Roger. E a sua tripulação. Finalmente deram a volta inédita ao mundo. Um feito nunca antes visto. O Thousand Sunny está voando em direção ao mar. Ele está bem perto do navio de Elbaf. O Sope e Chopper choram pela perda de Atlas. E Ork em outro canto vibra. Achando agora ser a única Vegapunk que sobrou. Mas Vênus Juru notou que não. Lilith ainda está vivo. Os outros Gorosen decidem destroçar o robô. Para parar a transmissão completamente. Júpiter e o Arkuri atacam Emmett juntos. E Emmett está frente a frente com eles. Muita fumaça saindo ali do seu braço devorado. Só que ele diz que esse é o momento certo. O momento que Joy Boy avisou sobre ele. Então ele vai utilizar isso agora. Será que Emmett vai se autodestruir? Será? Sendo sincero eu acho que não. Porque a autodestruição encerraria a transmissão. O que deve acontecer só quando a mensagem terminar mesmo. Só que se ele se autodestruir vai ajudar o Gorosei. Eu aposto que ele vai usar alguma arma solar. Alguns lasers. Seria bem legal. Seria interessante. Pode remeter muito a cena icônica da arma ancestral. Do filme O Castelo do Céu. Que eu já citei para vocês aqui. Porque lá temos esse robô que desperta. Começa a destruir tudo. Mas eu espero que ele use algum tipo de poder solar. Seria bem interessante. Agora olha só. Temos muitas nuances perdidas nesse capítulo. Muitas entrelinhas. Inclusive pegue aqui o nome do capítulo Atlas. Que eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Não é só sobre a Vegapunk. Atlas era um titã que foi punido por Zeus a sustentar os céus para todos sempre. Clover é um Atlas. Onde ele assume o fardo de descobrir a verdade do século perdido. Onde a razão dele estar vivo é devido a uma mentira sobre o sermão. Nico Robin também assumiu um fardo. Querendo homenagear a sua mãe. E todos os acadêmicos que morreram naquele dia. Doutor Vegapunk não queria assumir nenhum tipo de fardo. Porque sabia que isso lhe custaria a vida de antemão. Mas depois que o Clover veio a morrer. Ele percebeu que ele errou. E mudou o jeito de pensar assumindo um fardo de passar a mensagem ao mundo. Vegapunk e Atlas assumiu o fardo de permitir que os chapéus de palha escapem. Se sacrificando. E é muito legal como cada um desses personagens se conecta ao nome. Porque eles assumiram fardos. Mas na verdade eles estão fazendo uma cortesia. Como dita pela própria Atlas. Uma cortesia para o mundo. E agora temos Zemmett também que pode ser comparado ao Titã Atlas. Assumindo agora o fardo de sustentar a fuga de Joy Boy. Legal pra caramba né. Por fim Vegapunk ri e diz que o mundo já deve ter ouvido a voz inalterada do passado. Que em outras palavras ele acredita que todos eles também notaram. É isso. Exatamente isso que ele acredita que vai acontecer no futuro do mundo. O capítulo finaliza com alguns prisioneiros curiosos com a menção do nome Gol D. Isso é muito bom galera. Roger teve seu nome alterado. Mas lembre que a Doutora Cureja fez o nome de Roger ser revelado muito antes. Ela é a primeira pessoa a falar sobre o testamento dos D. E eu quero saber um pouquinho mais aí da conexão de Doutora Cureja com os D. Ainda mais que temos o Clover surgindo agora como sendo um deles né. Vegapunk disse que o Roger também aprendeu da fonte mais pura a verdade do mundo. Isso pode dar indícios que junto do Tesouro One Piece talvez tenhamos as memórias de Joy Boy armazenadas. Ou quem sabe Tony de Aos com vozes contando a história. Legal né. Esse capítulo é magistral. Tem muita coisa nele que vale a pena retornar um pouquinho mais tarde pra conectar os pontos. E sem dúvidas é um dos melhores capítulos que eu li em todo o arco de Egghead. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegaram até aqui. Tô até sem gás. Perdi o fôlego. Mas acho que deu pra explicar alguns dos pensamentos. E eu resumi bastante ainda. Eu vou até fazer uns vídeos depois separados sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma teoria. Se você achou alguma outra coisa perdida. Deixa aqui nos comentários. Vamos reunir essas informações. E eu adoro ler o que vocês pensam. Ó. Deixa um like se gostou. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.